Meu nome é Gabriela, eu sou professora do curso de Letras e também sou professora da Rede Estadual Pública de Ensino. Não há nada mais gratificante do que trabalhar com pessoas, com seres humanos, com alunos e eu sou apaixonada pela minha profissão. Trabalhar na educação básica com crianças e jovens no ensino fundamental e médio é uma experiência incrível, que nos ensina muito a como conviver em sociedade de forma cidadã e autônoma. Desde o primeiro semestre do curso de Letras, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino e não há nada que eu ame mais do que dar aula, do que conviver com jovens e crianças, porque ser professora é uma paixão.